Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou falar aqui a respeito da Elite 9mm, se atravessa ou não o capacete. 75 grams. 108 grams. O pessoal ainda está com 140 bar, tá? Então ainda tem a potência máxima. Show de bola, vamos lá ver. Bom, aqui foi o primeiro disparo. Aqui foi o segundo. Aqui foi o terceiro. Aqui foi o quarto. Todos eles atravessaram. O primeiro disparo atravessou aqui. Primeiro aqui. Segundo, tá aqui. Terceiro, quarto. Todos eles atravessaram. Todos eles pararam na segunda camada aqui, ó. Tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, tá aqui. Todos eles... Dá para ver aqui, ó, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Todos eles atravessaram, tá? Todos eles atravessaram, tá? Flecha sempre atravessa mais, tá, pessoal? Muito importante dizer isso aí. Hum. Cara, show de bola, hein? Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Carabina, PCP Elite, 9mm, canto de 24 polegadas, raiado, top de linha. Se um javali foi na sua propriedade, na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, se um javali for na sua propriedade e ele estiver vestido de capacete, você pode ficar tranquilo que você vai acertar. Pode ir, o javali pode ir de capacete. Foram quatro disparos, chumbo de 75 grains, chumbo de 98 grains, 108 e 126 grains, todos eles atravessaram o capacete. Dei tiros em pontos diferentes aqui, tá? Um, dois, três, quatro, em pontos diferentes, para saber se realmente iria atravessar. Então, se o javali tivesse com a cabeça aqui dentro, com certeza teria acertado a cabeça dele. Nenhum passou, tá? Nenhum passou aqui, tá? Nenhum chumbo passou. Em compensação, a flecha, como eu sempre falo para vocês, a flecha é muito forte, passa mesmo, é mortal flecha, né? Mas, a dez metros aqui, se o javali tiver de capacete, com certeza você vai derrubar ele, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!